Música Logo quando amanhece o dia Vem por lá, que certeza de levantar Me dá um desanimo Logo vou Matar no dia a dia Sinto me disposto, mas logo vai Vem mudar Com a esperança Que tudo Consecar Até Pobre Camas e barreiras Eu sei que sou Pobre Vem 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 Vem